Senhor William Roudes, presidente honorário da Sociedade das Américas e do Conselho das Américas, senhora Susan Segal, presidente das duas instituições, ministro Celso Amorim, ministro das Relações Exteriores do Brasil, Miguel Jorge, ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Luiz Dulce, da Secretaria-Geral da Presidência da República, Luiz Barreto, ministro do Turismo, Nilceia Freire, ministro de Política para as Mulheres, meu caro companheiro Jacques Wagner, governador do Estado da Bahia, meu caro companheiro Eduardo Campos, governador do Estado de Pernambuco, senhores embaixadores, sóbio Antônio Patriota, senhoras e senhores empresários americanos e empresários brasileiros e empresárias. É uma honra ser condecorado pela Sociedade das Américas e pelo Conselho das Américas, entidades que vêm promovendo um diálogo indispensável. Na verdade, eu queria, antes de prosseguir no meu discurso, dizer que essa medalha eu não vou reparti-la, certamente, porque não tem ouro para todo mundo que me ajudou a fazer com que o Brasil chegasse ao momento que chegou. Mas, de qualquer forma, não é uma medalha só minha, é uma medalha de muita gente, conhecidas e desconhecidas, que contribuíram para que o Brasil pudesse viver os dias que está vivendo. Bem, vou começar tudo de novo aqui. É uma honra ser condecorado pela Sociedade das Américas e pelo Conselho das Américas, entidades que vêm promovendo um diálogo indispensável. Aproximo os setores públicos e privados na busca de resposta para os desafios de um mundo em rápida transformação. Neste momento de incerteza sobre os rumos da economia mundial, este debate não poderia ser mais oportuno. Apesar do pessimismo dos últimos dias, quero trazer-lhes uma mensagem distinta, uma palavra de otimismo, uma mensagem de confiança no Brasil, um país para o qual quero despertar mais ainda sua atenção. O Brasil deixou de ser o país do futuro, como se dizia. Os mais recentes indicadores econômicos e sociais apontam para uma mudança profunda e abrangente no meu país. Conquistamos a estabilidade democrática pela solidez das instituições e pelo respeito às liberdades civis. E estamos vencendo o maior de nossos desafios, reduzir a pobreza e as desigualdades sociais. Meus amigos e minhas amigas, políticas monetárias e fiscal sérias, com controle da inflação, grau de investimento e uma reserva de 207 bilhões de dólares, permitem um crescimento econômico sustentável. Foi aberto no Brasil um novo ciclo de investimentos, pelo setor privado e pelo governo, com ganhos de produtividade. O plano de aceleração do crescimento do PAC está estimulando todos os segmentos produtivos e eliminando gargalos logísticos. Até 2010, chegaremos a mais de 280 bilhões de dólares de investimento apenas em infraestrutura, cobrindo de habitação e saneamento a transporte, energia e recursos hídricos. Isso sem incluir os enormes investimentos exigidos nos próximos anos pelas novas descobertas de gás e petróleo na plataforma pressão. Apenas a Petrobras, a empresa brasileira de petróleo, deverá investir mais de 112 bilhões de dólares entre 2008 e 2012. Alguns especialistas calculam que os investimentos mínimos para explorar as reservas do pressão ultrapassarão os 600 bilhões de dólares. Se isso acontecer, o Zé Sérgio será o shake brasileiro. Nos próximos anos, construiremos quatro refinarias, e apenas uma delas para 600 mil barris de aino, que exigirá investimento de 19 bilhões de dólares. É importante lembrar que a última refinaria construída no Brasil foi em 1980. Entre os investimentos já realizados de 2004 a 2007 e os previstos de 2008 a 2011, deveremos ter mais de 2 trilhões e 300 bilhões de dólares em investimento no nosso país. Gostaria de dar alguns exemplos desses investimentos em alguns setores importantes. 73 bilhões de dólares em geração, transmissão e distribuição de energia. 70 bilhões de dólares em habitação. 55 bilhões e 800 milhões de dólares em extração mineral. 50 bilhões de dólares na indústria naval. 48 bilhões e 300 milhões no setor siderúrgico. 34 bilhões no setor sucro-alcooleiro. 25 bilhões e 800 milhões em papel e celulose. 20 bilhões e 500 milhões na indústria automotiva. 13 bilhões e 400 milhões em petroquímica. 11 bilhões e 700 milhões em alimentos e bebidas. Tudo isso que eu falei é em dólares, não é em reais, não. Além disso, um trem de alta velocidade que unirá São Paulo e Rio de Janeiro, e já em projeto, devendo ser licitado em março de 2009, demandará investimentos de 11 bilhões de dólares. Esse trem bala, ele vai ligar São Paulo, Rio de Janeiro, São Paulo e Campinas. E nós pretendemos prepará-lo para a Copa do Mundo de 2014, que será realizada no Brasil. Estamos precisando de investidores. Nada disso seria possível sem uma política macroeconômica responsável. Hoje, o Brasil é credor líquido e nossa economia é muito menos vulnerável. Desde 2004, nossas exportações cresceram mais de 20% ao ano e devem chegar a 200 bilhões de dólares ainda este ano. Nossa resposta à globalização tem sido diversificar nossa economia, credenciando o Brasil como um ator global. O país cresce há 26 trimestres consecutivos, criando emprego e renda. A resposta serena do Brasil ao atual momento de turbulência internacional confirma o novo patamar de robustez e segurança que alcançamos. Nessa caminhada, a parceria entre o governo, empresários e trabalhadores é indispensável. A eficiência e confiança do setor produtivo, sempre disposto a investir no país, é nosso maior seguro contra as crises. O resultado de todo esse esforço é a veloz transformação do panorama econômico brasileiro. Mais empregos. Somente este ano serão mais de 2 milhões de novos empregos e melhores salários, crescimento da demanda doméstica, nível recorde de reservas, fortalecimento dos mercados de crédito e de capitais. Minhas senhoras e meus senhores, esses números pouco significariam, se não traduzissem, se não traduzissem sensível melhora na qualidade de vida da população brasileira. O ambiente de estabilidade, o aumento do poder aquisitivo e as transferências de renda, via programa como Bolsa Família, alavancar o consumo das famílias brasileiras.